E como o marketing do Miramar não para, já nesta semana começa a promoção Você na Vibe com o Miramar Shopping, que irá sortear seis scooters elétricas, uma por semana, e a forma de participar é simples, a cada R$ 200 em compras, você ganha um cupom e já estará concorrendo, lembrando que compras efetuadas de domingo a quarta-feira dão direito a cupons em dobro. A campanha ocorre durante todo o mês de março e vai até o dia 12 de abril com sorteios todas as segundas-feiras, às 15h. O primeiro sorteio já é nesta segunda, dia 9 de março, e para mais informações você encontra o regulamento no site miramarshopping.com.br ou no Balcão de Trocas do Shopping, que fica localizado no segundo piso. Aproveite! 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 Aproveite!